Fala, amores da Caixa! Cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um Respondendo Inscritos, tá? Isso mesmo, eu reservei uma dúvida aí. Acho que é uma dúvida exclusiva, acho que foi a primeira vez que alguém perguntou isso, então achei interessante trazer, né? Vai que você aí, ó, que tava pesquisando, caiu aqui de paraquedas, também está com a mesma dúvida, tá? E já vou adiantando. Se você é novo aí, acabou assistindo aí, me achou na pesquisa, se inscreve, compartilha com a galera, comenta, deixa o like e também deixa aí, ó, um comentário relacionado ao vídeo, se você gostou, se eu consegui lhe ajudar, ó. É isso, então, bora pro vídeo, rapaz, a vinheta! Seguinte, galera, a dúvida de hoje, quem deixou foi a Daniele Ramos, ela colocou assim, o piercing na cartilagem, o hélix, fecha, tô com medo de não gostar e ficar com aquele furo para sempre. Vou te responder agora, tá? Seguinte, galera, se você tá com a mesma dúvida que ela, por exemplo, né, pra quem não sabe, o hélix é aquele piercing que pega aqui, ó. Às vezes ele é um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, vai muito do cliente, tá? Então, assim, se você acabou de furar, sei lá, pretende ficar alguns meses e quer tirar, mas tá com essa dúvida se o furo vai fechar ou não, eu já te adianto, pode ficar tranquilo, que o furo fecha assim, tá? Independente, aí, se você ficar um ano, dois anos, ele fecha. Por quê? Por experiência própria, tá? Eu tinha pierces aqui, tá, galera? E, se não me engano, eu fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio com esse piercing, eu tirei e o furo já fechou, tá? Nem a marquinha eu tenho, tá? Porém, vamos lá, vou dar um alerta. É relacionado à marca, cicatrizes e tal. É assim, ó, eu fiquei um ano e pouco, não tem cicatriz, não tem marca nem nada. Mas, exemplo, se você tiver esse piercing, ficar com ele há, sei lá, uns três, quatro, cinco anos, ele vai fechar, porém, pode ser que ele fique uma marquinha daquele furo, tá? Então, assim, quanto mais tempo você ficar, ele pode ficar uma marquinha, mas não é nada exagerado, nada estranho, nada, tipo, anormal. Não, é só uma marquinha que vai dar, que quer olhar, vai dar a entender que tinha algum brinco ali, algum piercing ali, então é só isso, tá? Mas ele fecha assim, pode ficar tranquila. E, se você aí tava com medo disso, espero que já seja mais calmo ou mais calma. Então, deixa no comentário também se eu consegui ajudar você com essa dúvida. Tá, galera? Então é isso, basicamente isso. Se não gostou, se arrependeu, vai lá, volta no estúdio, pede pra tirar e pronto, ele vai fechar. Se for poucos meses, vai fechar muito rapidinho, tá? Então é isso, eu trouxe aí pra estar respondendo ela, pra ajudar vocês. E vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Ah, estava esquecendo, somos 13 mil inscritos, galera. Já passamos, na verdade, né? Somos mais de 13 mil, graças a Deus. Obrigada a todos que estão chegando. Gente do céu, fiquei muito, ó. Me emocionei muito quando eu bati as 13, cara. Tô muito feliz. Espero que você aí que chegou no canal agora esteja gostando do conteúdo. Se você não estiver gostando, se eu postar uma coisa ou outra que você acha que não tá legal, deixa nos comentários, uma sugestão pra melhorar. Cara, por que você não grava isso? Pode ficar tranquilo que todos os meus conteúdos eu vou estar fazendo sempre de acordo com vocês que me assistem, com vocês meus inscritos. Tudo aqui é pra vocês, tá? Então, por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês que comentaram no like, tá? E no compartilhamento com os amigos, tá? Então, é isso. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.